Ei, 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 quem é aí? Quem é? Mulher, mulher, quem sabe não? É aquele menino que toca nos paredão direto É pra tocar no paredão do meu Brasil DJ Marcílio e o som da galera Hoje a tropa tá formada, chama as amigas pra sentar sem medo Todo trajado, cabelo, na régua, aspiranha, pira, jogando sem medo Num estilo malvadão, na pegada diferenciada Junto com o DJ Marcílio, elas tão querendo Do te glocada, na pitada, os fuzil de pé te alongaram Piranha rende pra nó, porque nóis tá sem pitra já Capelinho disfarçado e nóis fomos tão baseando Quer fuder, vamo fuder, que lá na base é liberado Então toma tomando, sua pota tá concentrado DJ Braga aplicando na gocinha Dança a foda e tô tomando, sua pota tá concentrado DJ Braga aplicando na gocinha Dança a foda e tô tomando, sua pota tá concentrado DJ Braga aplicando na gocinha Dança a foda e tô tomando, sua pota tá concentrado DJ Braga aplicando na gocinha Dança a foda e tô tomando, sua pota tá concentrado Hoje a tropa tá formada Chama as amigas pra sentar sem medo Todo trajado, cabelo, na régua As piranha-pira jogando sem medo Num estilo malvadão Na pegada diferenciada Junto com o DJ Macilho Elas tão querendo Tô de blocada na pitada Fuzil de pé te alongada Piranha rende pra nó Porque nóis tá sem pitra já Capelinho disfarçado E nóis fome tão baseando Quer fuder, vamo fuder Que lá na base é liberado Tô tomando, mano Só botar tal consentrado O DJ Braga aplicando Na gocina, dança foda Tô tomando, mano Só botar tal consentrado O DJ Braga aplicando Na gocina, dança foda Tô tomando, mano Só botar tal consentrado O DJ Braga aplicando Na gocina, dança foda